Oi pessoal, quero agradecer a todos os 10 mil inscritos do meu canal, eu estou super feliz, 10 mil inscritos gente Cheguei de mansinho na minha humildade, sou uma pessoa muito simples gente Vocês veem quando eu gravo um vídeo, não é gravado em estúdio, é gravado na cozinha, na minha cozinha né Não é nada equipado, é feito com muito carinho pra vocês E agora estou com 10 mil inscritos do meu canal, muito obrigado a todos, ó graças a vocês E assim o nosso canal vai crescendo, gente vai crescendo, quem sabe eu chego a 100 mil inscritos Mas eu não sou nada sem vocês, em primeiro lugar ser humilde sempre, ok? Nada de nariz em pé, com isso não se consegue nada Muito obrigado gente, que Deus abençoe a cada um de vocês Upi upi 10 mil inscritos, beijos Tchau 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 Tchau